MESTRE DO CODE Eu já postei uma gameplay da arma nova da Pace Keeper, essa aqui ó galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, Pace Keeper Mark 2, o vídeo tá aqui no meu canal, se você não viu, dê uma conferida aí E hoje a gente vai jogar de R70A, Chax galera, nova LMG aí do jogo, vamos jogar com ela, ver se ela é boa, então vamos arrumar nossa classe primeiro aqui Colocar aqui o Consciência, isso aqui mesmo, Silêncio Mortal, Aposte Alto, Vou de Refletora, Sacada Rápida, Coronha E eu vou colocar o Laser Sight, gurizada, por quê? Porque o Hipfire das LMG são ruins, então eu vou botar o Laser Sight aqui pra dar uma testada, ver se fica bacana, beleza? Essa vai ser a nossa classe, especialista aqui, foco de combate, série de pontuação, espectro, vante e reps, beleza? Então vamos embora galera, vou dar aquele cortezinho, vou procurar a partida e quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa, Aquarium, mata, mata em equipe e a bateria do meu controle acabou bem agora, que beleza, deixa eu botar o cabo rapidinho aqui Acontece com as melhores famílias né moleque? Acabou a bateria do meu controle bem no começo da partida, mas beleza Vamos embora galera, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, a parte já tá no começo moleque, o ping tá bom Vamos lá galera, vamos ver o que a gente consegue arrumar, não carregou a textura da arma ainda Vamos lá mano, tem gente pessoa falando que ela tá boa, espero que esteja mesmo Vamos ver o que a gente consegue pegar, tem 50 balas no pente, será que vai vir o carinha aqui? Vai vir o carinha aqui, não veio, cadê os caras? Não tem ninguém aqui Não tem ninguém lá, ó o cara aqui, matei o primeiro, beleza Matei mais um, vamos ver se pega mais um aqui Esse aqui é o mapa do nuclear hein galera, meu primeiro nuclear foi nesse mapa aqui Acho que o respaldo já vai virar hein Tem um cara vindo aqui É, morre aí cara O cara quase que me mata, vamos esperar o carinha vir aqui ó Dar uma camperadinha de labs aqui, que faltou um kill pro Evi Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, eu sei que tu quer vir Não veio ninguém, vambora Opa, tá vindo o cara lá galera Beleza, agora vaza Depois que pega o Evi, começa a ficar, começa a ficar bom o negócio Tem mais um cara aqui galera Cadê esse viado? Não matei mano Agora sim Prostituto, matei o prostituto, beleza Não, mata não, mata não, mata não, mata não Nossa senhora, velho Eu já tinha fugido, cara Se esbarra um Que merda hein Vamos lá galera, vamos lá Vamos pegar esse, esse reps vai ser agora Vamos dar uma ruchada aqui Tem um cara aqui Beleza, vamos ver se tem mais alguém Matei mais um Matei mais um Vamos ver se vem alguém aqui O cara matou Só que esses caras não vêm pra cima também Não tem ninguém aqui A gente vai ter que dar uma avançada no respawn Porque esses caras estão camperando também Meu amiguinho matou ele lá, beleza Vamos ver se a gente pega alguém aqui galera Não tem ninguém aqui Cadê esses caras mano? Vamos lá, vamos avançar aqui no respawn Vamos ver se eles estão por aqui Os caras somem, ó Um cara pulou aqui Sorte que aquele cara é ruim Porque eu errei a mira toda no cara Vamos dar uma esperada Opa Matei, beleza Agora vaza 150 pontos no nosso streak Vamos ver se a gente pega o carinha aqui Beleza Vamos lá, tô perto do meu streak Eu não posso morrer Não posso morrer, cara Sai daqui Vai, vamos esperar o cara Que eles estão perto do reps, galera Vamos soltar aqui Ver se dá umas assistências Vamos dar uma camperadinha aqui Só pra matar um carinha só Vem um carinha só aqui, mano Vem alguém, viado Não vem ninguém Vambora Vamos dar a volta no respawn, então Virou o respawn, galera Deixa eu ver se eu pego alguém aqui, ó Tem um cara vindo aqui Falta um kill, mano Não quero perder meu streak Tem um cara aqui Bora Peguei o reps Agora vamos rushar Bora lá Nossa senhora Peguei e morri Tá bom Vamos lá 15 barra 2 Vamos tentar pegar um double reps Agora, mano Eu vou tentar dar uma corrida aqui agora Tem um cara aqui Beleza Não, não Nossa Fui mirar do lado O cara apareceu do outro Não deu muito certo Tem um cara aqui embaixo de nós Matei o cara aqui Beleza Vamos dar uma avançada aqui Ver se a gente pega alguém Não tem ninguém aqui Cadê os caras, mano? Os caras não saíram a princípio, velho 22 barra 3 Agora o reps mata pra caramba também, né? Agora ele vai nascer aqui, eu acho Vamos ver se vai nascer alguém aqui Nasceu, sabia? Vai lá reps, mata aquele cara lá Boa, solta o EV Vamos ver se tem alguém aqui Tem um cara aqui, ó O cara matou Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá parado Vamos dar a volta Tô tentando rushar Mas os caras não aparecem Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Corre Corre, corre Corre e deu merda Corre e deu merda Vaza, mano Vamos esperar um pouquinho Ver se vem alguém Vamos lá Opa Nossa, amiguinho matou Não vai nascer ninguém aqui Tem um cara aqui do lado Vamos ver se a gente pega ele Ó, nosso carinha tá camperando aqui Ó, vamos dar a volta por aqui Pra esse lado Vamos ver se a gente acha alguém aqui Tem um cara aqui É um só? É Vamos ver se tem mais alguém por aqui Golizada 80 pontos a gente vai pegar outro Vamos ficar por aqui Porque o respaldo vai virar a qualquer momento Ó, virou um cara ali Beleza Agora vamos correr pra cá Solta aqui Vamos pegar mais um reps Não tem ninguém aqui Bora lá, galera Bora lá Vou dar respawn Vou dar volta em todo o respawn aqui Pra evitar morrer e perder esse reps Mas o respawn vai virar pra cá de novo Sai da frente, viado O respawn vai virar pra cá Um cara passou aqui, mano Os cara correram Sei lá onde é que tá os caras, mano Cadê os caras, gurizada? Vai, vamos ver se a gente pega Tem um cara aqui, galera É esse aqui mesmo Boa, mais um reps Vamos embora Vamos embora, vamos embora Estamos indo bem Comenta aí embaixo, mano Você que tirou essa arma Se você gostou dela Nossa senhora Que ternal lindo Eu ouvi os passos dele também Aí ficou fácil Beleza Peguei mais um aqui Vamos soltar já o nosso especialista Vamos lá 36 barra 3 Tem um cara aqui embaixo Sai da frente Sai, cara Tem um cara aqui, galera Nossa senhora Que maluco viado, mano Olha isso Caralho Será que dá uns 50 a mais, mano? Acho que dá, hein A gente tem que matar os últimos 10, mano Vamos lá Falta 9 kills Vamos tentar uns 50 a mais Espero que ninguém mate Vai lá, reps Mata os caras, mano Vai, reps 42 Nossa senhora 45 Nasceu alguém aqui? Nasceu sim Ele tá aqui, ó Beleza Matei Sai, velho Sai que 50 kills é meu Falta 4 Falta 4 Ah, o cara matou Não vai dar tempo Tem um cara aqui Nossa senhora Meu Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar na divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse vídeo E se você tem essa arma Comente aí embaixo Se você gostou dela, mano 46 barra 5 Ela é mais ou menos, galera Ela tem um dano um pouco baixo Mas a gente conseguiu jogar até aqui bem Não deu pra ruxar muito, né, cara Porque ela é uma arma pesada Vocês têm que entender isso Massa A gente conseguiu pegar aí um double reps Espero que vocês tenham gostado Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui E... E E... 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 O que é isso?